Copiou o parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA Instituto Sociobiental. Olá, eu sou Letícia Leite e você ouve agora o Copiou o Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou vai trazer informações sobre a PEC do arrendamento, uma proposta que pretende mudar a Constituição para permitir que a FUNAI arrende terras indígenas e ainda sem qualquer participação dos índios. A proposta já começou a tramitar no Congresso Nacional em Brasília. O assessor jurídico da PIB, Eloy Terena, nosso quase correspondente do Copiou, comenta essa proposta e os riscos que ela representa na edição de hoje. Uma visão extremamente ultrapassada, novamente, de você trazer para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a tutela. A Daniela Tucano vai falar da emocionante e potente primeira marcha das mulheres indígenas que, junto com a Marcha das Margaridas, ocupou o Planalto Central de Brasília nessa semana. Ela mandou um informe para o Copiou, que vamos ouvir daqui a pouquinho. E para fechar, o Eric Mota vai trazer uma atualização sobre o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que pode ser votada na Câmara dos Deputados a qualquer momento. Você ouve agora, na edição 112 do Copiou, parente. E o Copiou hoje está em São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil. Eu participei durante uma semana de um treinamento em comunicação com comunicadores indígenas que vivem na região do Rio Negro. Desde novembro de 2017, eles produzem o Boletim de Áudio Waiuri, um podcast com notícias sobre a cultura, educação, saúde, eventos e trabalho das comunidades ligadas à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOINE. Olá, está começando a 27ª edição do Boletim de Áudio Waiuri, uma produção da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. Há um ano e meio, o Isa e a FOINE construíram juntos um arranjo de jornalismo envolvendo comunicadores da floresta, direto da cabeça do cachorro, deste noroeste amazônico gigante e diverso. Na primeira imersão de comunicação, nasceu o Waiuri, um boletim de áudio como Copiou Parente, mas feito por indígenas e falado nas línguas dos povos que vivem no Rio Negro. O Waiuri leva informação das comunidades para as comunidades. O boletim é divulgado principalmente pelo WhatsApp e compartilhado via aplicativos como o Xeret, o Bluetooth, quando está sem internet. O boletim de áudio deles, olha só, está na edição número 27 e conta com a participação de correspondentes em várias comunidades entre os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, deixando as comunidades informadas sobre o que está acontecendo nas terras indígenas da região. Junto com o Copiou de hoje, vocês vão receber um vídeo que conta mais sobre a Rede Waiuri. O vídeo foi produzido durante essa oficina, esse treinamento com comunicadores dos povos Baré, Baniwa, Desana, Rúpida, Tariano, Tucano, Piratapuia, Tuiuca, Yanomami e Wanano. Nessa semana, uma reportagem feita pelos comunicadores foi exibida na TV Globo, no programa Profissão Repórter. O material denuncia o fechamento de uma escola aqui em São Gabriel da Cachoeira por conta de um lixão. O material foi selecionado entre 350 reportagens enviadas ao programa da Rede Globo. Parabéns à Rede Waiuri e que a gente possa seguir juntos nessa batalha para levar informação de qualidade aos povos indígenas. Enquanto eu estava aqui no Amazonas, aconteceu a primeira marcha das mulheres indígenas. O tema da marcha foi Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Durante a marcha, centenas de mulheres ocuparam a Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI. Você vai ouvir agora a Sônia Guajajara em entrevista à Mídia Ninja no momento da ocupação. Estamos aqui para reforçar já os vários pedidos de todo o Brasil contra a municipalização da saúde indígena. Não vamos aceitar esse desmonte do subsistema. Não vamos aceitar quem entregue essa saúde indígena aos municípios. Então as mulheres chegam à Brasília e as mulheres indígenas chegam, porque nós somos as primeiras a sofrer os impactos desse desmonte. E a comunicadora da Rede Waiuri, a Daniela Patrícia, do Povo Tucano, estava em Brasília e também mandou um recado para nós. Fala, Daniela! Olá, parentes! Sou a Daniela Patrícia, do Povo Tucano, da Rede Waiuri. E participei da primeira marcha das mulheres indígenas, dessas mulheres guerreiras, lindas e maravilhosas, que saem de suas comunidades, que saem de suas aldeias e que lutam pelos nossos direitos. Direitos esses que foram conquistados somente à base de muitas lutas. E que esse governo atual quer acabar. Um governo totalmente anti-indigenista que quer acabar com um pouco que nos resta. e as nossas guerreiras vieram lutar aqui sim, mostrar a sua cara sim, mostrar através das danças, das rezas, dos cantos e principalmente gritamos a não-municipalização da saúde indígenas, a demarcação do nosso território sim, uma manifestação totalmente pacífica, com diversidade cultural. Estamos aqui para mostrar a nossa cara e a nossa coragem e mostrar principalmente para esse governo atual que não vamos nos calar. Só viemos reforçar mais uma vez que estamos aqui firmes e fortes. Sou Daniela Patrícia, do Povo Tucano, correspondente da Rede Waiuri. Copiou, parente? Copiado, Daniela. A polícia militar calcula que a marcha contou com a presença de 30 mil pessoas. As organizadoras dizem que cerca de 100 mil marcharam na esplanada dos ministérios para protestar e pressionar o governo Bolsonaro. Neste ano, pela primeira vez a Marcha das Margaridas não entregou ao governo a pauta de reivindicações. Em vez disso, escreveram uma plataforma política junto com as mulheres indígenas com 10 eixos temáticos para compartilhar com a sociedade as suas lutas. A Marcha das Margaridas é realizada desde 2000 a cada quatro anos e foi batizada em homenagem à sindicalista Maria Margarida Alves, assassinada em 1983. E agora mais notícia de Brasília. Uma proposta que pretende mudar a Constituição para permitir que a FUNAI arrende terras indígenas e ainda sem qualquer participação dos índios. A proposta já começou a tramitar no Congresso Nacional em Brasília, é a chamada PEC 187, também chamada de PEC do Arrendamento. O assessor jurídico da PIB, Eloy Terena, traz mais informações. Fala, Eloy! Olá, meus parentes e minhas parentes de todo o Brasil, ouvintes do Copiou Parente. Aqui quem fala é Eloy Terena, assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E eu venho falar para vocês de uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional e que esta semana teve movimentação. Eu estou falando da PEC 187, que tramita a pensado junto com a outra PEC a 343. Essas PECs, elas dizem respeito a alterações no texto constitucional, exatamente do artigo 231 da Constituição Federal. O que nos preocupa é justamente a PEC 343. Ela traz uma questão de regulamentar, dentro das terras indígenas, a parceria agrícola e pecuária. E aí colocando tudo isso também sob a tutela da FUNAI. Uma visão extremamente ultrapassada, novamente, de você trazer para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a tutela. Mas também, essa PEC, ela tira a questão do usufruto exclusivo das comunidades indígenas, quando permite que essas parcerias, elas podem ser também exercidas pelo não indígena. Quer dizer, um território que tem o seu uso exclusivamente assegurado aos povos indígenas, estaria sendo relativizado e abrindo a possibilidade para que outros não indígenas também tenham acesso a todos os bens que tem dentro da terra indígena. E também é a questão dos aproveitamentos dos recursos hídricos e potenciais energéticos e a questão da mineração em terras indígenas. Atualmente, existe uma proteção constitucional no sentido de que, todas as vezes que você for implementar esse tipo de atividade, deve-se ter uma consulta expressa às comunidades indígenas, mas também isso necessita de uma aprovação do Congresso Nacional. E essa PEC, ela vem tirando essa questão da autorização do Congresso Nacional, deixando que esses empreendimentos, eles possam ser implementados nas terras indígenas sem passar pelo Parlamento Brasileiro. Então, isso lá atrás foi assegurado no sentido de se dar maior proteção às terras indígenas. Então, ficamos em alerta a todas as lideranças indígenas do Brasil e seus aliados. Vamos seguir juntos monitorando na defesa dos direitos originários dos povos indígenas. Obrigada, Eloy Terena. Pois é, será que interessa aos índios uma mudança na Constituição que permita que metade da terra indígena possa ser negociada pela FUNAI para plantação de soja e criação de gado, por exemplo? O Copiou vai continuar acompanhando de perto e trazendo informações sobre a PEC 187. E para fechar o Copiou de hoje, o Eric Mota, produtor e editor do Copiou Parente, vai trazer as informações sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O licenciamento é um instrumento da política ambiental que protege diretamente a vida dos brasileiros. E a Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto de lei que vai regular como isso será feito daqui em diante e como ele afeta a vida dos povos da floresta. Conta mais, Eric. Olá, Letícia. Olá, parentes. E o relatório do deputado Kim Kataguiri exclui mais de 29% das terras indígenas, 87% das comunidades quilombolas e 543 unidades de conservação. Isso quer dizer que mesmo que as comunidades venham a ser impactadas por grandes obras, elas não serão nem sequer consideradas, ouvidas, levadas em conta na hora de expedir o licenciamento ambiental. Durante as audiências que debateu o assunto, a liderança indígena coordenadora nacional da APIB, Sônia Guajajara, levou para o relator o pedido da APIB de manter as terras e territórios não homologados no licenciamento. Mas esse pedido, até agora, não foi atendido. Diante desse relatório, a Frente Parlamentar Ambientalista apresentou, na última quarta-feira, uma contraproposta para a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O texto busca trazer as conclusões e consensos obtidos nos debates promovidos pelo grupo de trabalho, que ouviu dezenas de especialistas dos diversos setores interessados. Agora cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidir qual texto irá ao plenário. E ele já se comprometeu publicamente a buscar um texto mais equilibrado. O licenciamento ambiental deve entrar em pauta a qualquer momento e o Copiou Parente ficará de olho nesse assunto. Obrigada, Eric. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto. Eu sou Letícia Leite e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Na semana que vem eu vou estar no Amazonas ainda, numa comunidade sem internet, mas toda a nossa equipe do ISA em Brasília vai preparar o Copiou Parente para vocês. A gente volta a se encontrar no dia 30 de agosto. Até lá. Copiou Parente Copiou Parente